seja muito bem-vindo agora a gente vai dar início ao nosso processo de aprender o solo de night train o segundo solo tá a gente acabou de aprender o refrão e agora a gente vai aprender então o primeiro link as primeiras frases aí que dá início a esse solo tá então só para recapitular é a gente né tocou então é isso que a gente vai aprender beleza então é né tocou o refrão né E aí você adiciona o seu boost justamente nesse momento tá eu vou quebrar essa primeira parte em dois duas partes então a gente vai beleza primeira parte e a segunda parte ótimo então para começar a primeira parte a gente vai começar com o dedo 2 aqui na casa perdão é um dedo 1 na casa 3 no mizinho né é misão e a gente vai dar um um bem de meio de blues aqui né uma vez que você fez isso a gente então vai aplicar um vibrato na casa 5 um dedo 3 no misão uma vez isso feito aí a gente vai fazer então aqui a gente tocou casa 5 com o dedo 3 no misão e aí casa 3 com o dedo 1 na casa 3 na corda lá então e agora a gente vai fazer um bem de um bem de um então então isso aqui é um bom exercício né que a gente já viu em algumas vezes já para ajudar na sua entonação tá então 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 bem devagar então a gente deu bem e soltou né deu o pulo off e aí a gente deu um bem de um de blues aqui e voltou aqui né então até agora a gente tem ótimo lembrando que a gente tem a tablatura aí para ajudar você a aprender esse solo com tranquilidade vamos continuar então agora a gente vai ficar só na corda sol tá beleza a gente vai começar essas frases agora é a partir da casa 2 com dedo 1 tá então a gente vai fazer casa 2 no sol da casa 2 a gente vai para casa 5 tá e da casa 5 a gente vai voltar para casa 2 vai para 5 de novo e aí vai para casa 4 e casa 7 e aí a gente conclui então com slide da casa 7 só que a gente tem um padrão também de palhetada né então a gente vai aprender isso aqui né então vamos fazer a primeira parte devagar então 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 assim novamente e uma vez que você volta a gente vai dar continuidade né e você vai aplicar um harmônico artificial né com a paleta né então 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 a gente tem ótimo então até agora a gente aprendeu isso aqui né e aí agora a gente vai ter E vai aplicar o vibrato também E aqui o harmônico Aí a gente vai fazer E aí então devagar Então aqui você está na casa 5 Voltou para a casa 4 Deu slide para a casa 7 E concluiu aqui na casa 5 Então nessa parte a gente aprendeu isso aqui Muito bem, isso conclui então a primeira parte aqui dos solos Espero que você gostou E te vejo então na segunda frase Um grande abraço Tchau